O dia primeiro, né? A gente vai dar um desconto aí pra vocês. Meus amados, hoje nós estamos aí com uma novidade pra vocês, que é o ar profético. É, porque o ar do profeta, ele tem unção, né? Inclusive, você vai levar esse ar pra sua casa, né? Através dessa bexiga que nós iremos encher, né, pastora Michelle? Com o nosso ar profético ungido. E você vai... Então, pessoal, esse vídeo tá rodando na internet aí, né? Tá levantando muito questionamento. Então, eu vim pra esclarecer, porque muita gente tá achando que realmente esses dois são pastores, mas na verdade não são. Segundo eles, eles estão fazendo humor. Acho que quem conhece aí, sabe quem eles estão satirizando, né? É, fica bem claro aí. Vamos deixar aqui? É, não sei, não quero nem ficar emitindo opinião sobre essa brincadeira aí, né? É, mas a gente sabe que tem coisa pior que isso aí, né? Que na realidade existem pessoas vendendo, né? Coisas ungidas, lenço, feijão, sei lá o que, água, né? É, quando Deus operava milagre, né? Jesus operava milagre. Nunca cobrou nada, né? Então, a gente vê aí os exemplos, não vou citar nomes que a maioria das pessoas sabem, né? É, de vários aí que estão aí na mídia aí e vendem, né? Vendem coisas milagrosas e eles estão satirizando um desses aí, né? Mas aí só pra tá esclarecendo e pra tá informando vocês, né? Então, ótimo. Pra que tenham conhecimento e saibam realmente o que que tá acontecendo, né? Um ar do Patrô Bônuson. Que na verdade isso aí é só uma brincadeira deles, né? Isso aqui é uma brincadeira mesmo. Por apenas 500 reais você vai alcançar a sua benção aí em 2022. Olha que maravilha! Como é barato! E aí